Agradecer, então, ao professor Hernan, à professora Eliane, acho que foram duas apresentações bastante ricas em informações e, no final, bastante provocativa do professor Hernan. Parece que, de fato, os desafios são grandes. Falando do ponto de vista do sistema de serviços de saúde do SUS, o SUS é responsável por um déficit enorme na balança comercial, na casa dos bilhões de dólares, porque o SUS importa muitos medicamentos e não importa nada. Isso representa não apenas um problema de sustentabilidade do SUS, como um problema de soberania nacional. Não sei se todos sabem, mas, alguns anos atrás, durante a Guerra das Malvinas, faltou medicamento na Argentina, que não pôde importar por conta da guerra contra a Inglaterra. Então, as ações de investimento na inovação e saúde são fundamentais, não apenas do ponto de vista do desenvolvimento econômico, como do ponto de vista da sustentabilidade do SUS e da soberania nacional. A FINEP tem um programa, a professora Eliane apresentou muito bem. também, é preciso pôr em prática, há dificuldades que não se limitam à FINEP, há dificuldades relativas às próprias empresas, como nós discutimos de manhã, como há também dificuldades, como o professor Hernan destacou agora, da própria gestão dos recursos. Do mesmo modo, a FAPESP tem um programa belíssimo, como esse do CEPIDES, que foram apresentados, mas a comunidade científica também tem a sua cota de responsabilidades. Mas, enfim, eu quero abrir, então, franquear a palavra. A professora Gessiane já pediu a palavra. O professor... Tem duas perguntas. Uma para a Eliane, pegando até o gancho com o professor Hernan falou, a respeito de gestão, a FINEP vai continuar o programa premium de primeira empresa inovadora, ou ela desistiu completamente desse programa? E sobre o CEPIDES, professor, embora tenha havido toda essa reunião com os reitores, o senhor tem acompanhado, tem havido efetivamente dentro das universidades essa disponibilização de infraestrutura, de corpo de técnicos para fazer essa gestão, porque realmente é um ponto-chave fazer esse acompanhamento, desonerar os coordenadores dos projetos de atividades que não dizem respeito à pesquisa. O programa premium, quer dizer, tudo na vida tem um ciclo de vida, quer dizer, você nasce, amadurece, cresce, e as coisas evoluem. A FINEP fez uma avaliação do PRIME e viu que o modelo como PRIME tinha sido implantado, ele já estava obsoleto em função da necessidade de um instrumento adequado para quem ele se dirigia. Ele foi focado principalmente na gestão, a primeira evolução do PRIME, mas viu que, mesmo sendo importante essa questão da gestão, acho que no caso dele é uma gestão mais macro, mais em termos de uma gestão mais estruturante, mas que a questão da inovação na empresa, principalmente na pequena empresa, não estava sendo resolvida, não estava sendo adequada com o PRIME como ele estava sendo colocado. Então, o programa foi reformulado. Numa das primeiras reformulações saiu o próprio Tecnófilo, na verdade. continuam o mesmo modelo em termos de descentralização, quer dizer, a FINEP trabalha do ponto de vista, na sede da FINEP, nos programas maiores de abrangência nacional, mas é necessário a criação de parcerias locais para ter uma capilaridade, uma abrangência maior, que aí pega realmente esses pequenos negócios inovadores. Então, o Tecnova já é uma primeira evolução, e o programa está sendo reestruturado. O seguinte, o PRIME, no modelo que ele foi criado, ele não deverá ser reeditado, porque demonstrou que ele não foi suficiente para ter os resultados da avaliação que a gente estava esperando. Mas um programa que tem o foco, que o PRIME tentou focar, ele vai continuar sendo uma atenção da FINEP. Eu vou tentar responder curto, em geral, em minuto. Uma das características da PAPESP é a sua capacidade de continuidade a partir da determinação constitucional, que explica o CEPIDES. E também é interessante que algumas pessoas também têm continuidade. Eu estive envolvido na primeira rodada do CEPIDES, como proletor de pesquisa da USP, e agora como coordenador do programa CEPIDES. Então, a gente aprendeu. É muito difícil que as universidades não cumpram, porque depois de cada reunião com cada um dos coordenadores e cada um dos reitores, a gente assina uma ata, que é pública, em que as pessoas se comprometem, a PAPESP se compromete por um lado, e os reitores e os diretores de institutos se comprometem com a contratação de gestores de projeto, gestor de inovação, gestor de transferência de conhecimento, técnicos e docentes. Isso está assinado, é papel oficial, eu não tenho nenhuma dúvida que será cumprida. Gabriel, por favor. Ok. Gabriel, da Consaúde, da Fiesp. Doutora Eliana, ontem foi levantado um assunto que a gente tem discutido dentro da Fiesp, que é, obviamente, por regra da sua instituição, ela tem um limitador, que é o indivíduo para se candidatar, ou a empresa para se candidatar a um financiamento, ela tem que ter o regime de lucro real, não pode ter o sistema de lucro presumido. Com essa decisão, deve ter as razões, eu diria, legais ou institucionais, que eu não consegui ainda detectar, mas deverá existir uma razão para isso. A pergunta é, se isso é um limitador, acontece que as empresas, a maioria das empresas, principalmente no setor de material médico, a indústria farmacêutica, as escalas são diferentes, existem empresas na mesma situação, mas o problema é menor. 75%, 80% das empresas não podem se candidatar a projetos na FINEP em função disso. Existe alguma possibilidade desse regime ser alterado em função de atender a esta demanda existente? É uma demanda que existe. E para os dois, é só completar, e para os dois, na realidade, é uma pergunta que... Olha, primeiro preciso dar uma explicação, depois fazer a pergunta. Muitos locais que eu tenho comparecido para falar de inovação, eu sempre ouço um oído, para não dizer uma reclamação, quase institucionalizada, que as duas instituições têm regras muito rígidas, elas são muito duras na sua maneira de aprovar projetos. Algumas das vezes eu acho que até são injustas, mas de qualquer maneira, eu gostaria de fazer uma pergunta. As duas instituições, em algum momento, nos últimos três ou cinco anos, realizaram alguma pesquisa junto aos usuários dos dois institutos para saber qual é o índice de aprovação, quais são as dificuldades que poderiam ser alteradas no processo para facilitar o acesso. Sem abrir mão de uma coisa, vocês lidam com dinheiro público, e que se espera que o dinheiro público que seja rigoroso no sentido de proteger aquilo que está sendo dado. Na questão do sistema jurídico, em termos dessa mudança do entendimento para se candidatar de lucro real presumido, eu, infelizmente, não posso dar uma resposta concreta, eu não sou advogada e não... Não, não, em termos geral. O que eu posso fazer é o seguinte, todas as vezes que a FINEP foi questionada, inclusive para os clientes, até principalmente essas questões vieram, começaram até por conta da subvenção econômica, e todas as vezes a nossa área jurídica, ela procura ter um respaldo legal em termos de ser na dúvida para o real. E o nosso jurídico ainda não conseguiu, se eu posso te afirmar, ainda não conseguiu uma segurança jurídica que permitisse a FINEP fazer essa abertura. Porque, se tivesse, ela já teria aceitado. Porque, inclusive, até no próprio Estatuto da FINEP, se a FINEP quiser financiar até pessoa física, a FINEP pode financiar. Em última instância, se pode financiar pessoa física, poderia financiar do presumido. Mas não é uma questão institucional de FINEP. Existe alguma amarração legal. Eu vou levar isso pontualmente para a área jurídica. até vou saber, quer dizer, eu sabia da questão de empresas, de sociedades empresárias, etc. Tinha toda uma colocação. E o nosso jurídico sempre, ele busca sempre a segurança jurídica. Não a favor nem contra, mas o que dê uma segurança. Porque nessa... A gente até brinca com esses sistemas US que acontecem aí. Acho que até foi colocado no sentido da parte da manhã, quando vem uma decisão legal de concessão do medicamento que o próprio secretário é preso, a direção da FINEP responde como pessoa física e com os bens pessoais, se tiver algum questionamento dos órgãos de controle. Então, é necessário uma segurança jurídica, porque, na verdade, é uma coisa muito delicada. Então, quer dizer, se há isso aqui, tem algum embargo jurídico, alguma coisa, mas que eu vou levar para discutir e até, talvez, conversando com os advogados mesmo da Fiesp e tudo, possa ajudar a encontrar uma solução. No sentido de conversar, de fazer uma... A gente já conversou entre a gente, eu acho que certamente não, não tenho memória. E se foi feita alguma pesquisa do cliente, eu não conheço. Quer dizer, na verdade, até preocupado com isso, nessa reestruturação, a FINEP criou um departamento de marketing, não só marketing para fazer a propaganda da FINEP, porque a FINEP também é muito ruim de propaganda, de se fazer a conhecer, mas também para avaliar o retorno em termos das nossas ações. Então, eu poderia te dizer, quer dizer, não sei do ponto de vista da Papest, não é do ponto de FINEP, não. Eu não tenho conhecimento de ter tido alguma coisa estruturada para fazer essa avaliação. com relação aos programas de apoio a empresas da Papest, sim. E é um aprendizado mútuo. Porque, na verdade, a Papest não tinha nenhuma experiência de julgar. Veja, a Papest constitucionalmente só pode apoiar pesquisa. Isso é a única coisa que a Papest pode fazer por lei. Agora, como julgar e avaliar pesquisa dentro de uma empresa? Porque avaliar pesquisa financiada por uma empresa na universidade é trivial. Agora, avaliar pesquisa dentro de uma empresa para a Papest era um processo difícil quando começou. Hoje, a partir do nosso contato com empresários, pequenos, médios, e, sobretudo, pequenos, estamos aprovando dois projetos por semana. Então, eu acho que, do contato com o cliente, está surgindo não só uma facilidade de financiar aquilo que é financiável, mas uma cultura de poder avaliar o que é pesquisa dentro de uma empresa. E já tem mais de 1.500 projetos aprovados no programa PIP. A partir de pouco tempo, menos de 10 anos, e, como eu digo, hoje estamos aprovando dois por semana. Não tem problema hoje de avaliar nem dificuldade pelo contrário. Eu diria que o nosso processo de avaliação inclui um aprendizado e um ensinamento mútuo de ensinar como se faz um processo para a Papest como se escreve o que é pesquisa e estamos aprovando bastante. Então, complemento que eu não sei se eu entendi a pergunta. Quer dizer, saber se a FINEP avalia e sabe avaliar a sua pesquisa, sim. Seria naquele sentido mesmo, saber da crítica... Eu acho que a crítica é injusta, porque muitas das vezes o que acontece é o que eu chamo, por favor, não confunda o termo, ignorância. Ignorância no sentido de desconhecimento. O empresário não sabe como se aproximar e ele vê, ele magnifica o problema na realidade. Talvez, o que eu queria saber é, se vocês conseguirem descobrir qual é o grau dessa percepção, se ela existe, alguma coisa formal. Porque as informações esparsas, elas existem e às vezes acabam confundindo os outros que deixam de se aproximar, deixam de tentar por informação no sentido de que eu ouvi dizer e que se contagiou negativamente. Celeste, depois... Só com o favor. Uma coisa. eu participo de conselhos de ciência, tecnologia, competitividade, a Fiesp há muitos anos. Existe uma desconfiança do empresariado vis-à-vis dinheiro público que também entra na equação. Eu acho que é mais importante, era mais importante ontem com relação à FAPESP daquilo que hoje. porque a FAPESP não é banco. Todo o dinheiro da FAPESP é fundo perdido. Mas ainda assim, existia uma desconfiança que eu acho que está diminuindo sobre aceitar esse dinheiro por medo de o que vai acontecer depois com o imposto de renda e aquela coisa toda. Eu acho que nesse momento as coisas estão mais claras. Celeste, por favor. Muito bem. Nós estamos discutindo aqui, na verdade, o papel da agência de fomento na inovação tecnológica. O meu olhar sobre esse tema vem lá do início do processo de tentar implementar na Fiocruz lá já em meados da década de 80 a atividade de proteção legal do conhecimento, a compreensão de que fazer a gestão do resultado do conhecimento era algo importante naquele momento, quando a instituição começava a treinar seus técnicos de primeira linha nas novas técnicas de biotecnologia lá no exterior e voltavam eles com regras escritas de que aquele conhecimento adquirido era para uso, para fins de pesquisa básica e nenhum conhecimento aplicado podia ser gerado com aquele conhecimento. Então, aquilo fez com que, naquele momento, a instituição começasse a pensar em uma estratégia e depois nós tivemos a oportunidade de coordenar a Repict, que é a Rede de Propriedade Intelectual e Comercialização de Tecnologia e eu fiquei nessa coordenação de 97 a 2007 e, neste momento, já tinha uma percepção muito clara deste ator que é o investidor aí na pesquisa. O investidor, quer dizer, quem fomenta a geração e a geração de conhecimento e também um pouco a apropriação desse conhecimento lá no final. Com os indicadores de avaliação dos resultados, no momento em que você tinha que convencer o pesquisador de que a proteção legal era importante e ele só queria publicar, porque as regras da agência eram muito nesse tom. Quando começamos a discutir a questão de cotitularidade, no primeiro momento a FINEP queria participar de tudo, no segundo momento lá na época do Mônaco ele, não, vamos liberar tudo, a gente não quer saber de cotitularidade, nesse momento o CNPq que nem se manifestava sobre o tema, daí a pouco começa a querer tomar conta das patentes e fazer as patentes e numa estratégia totalmente equivocada e até ilegal perante a lei de propriedade industrial. Ou seja, a gente ficou vendo esse andar aí das agências, das FAPs e agora eu estou vendo essa mesa e fico assim muito contente de ver que nessa marola toda que o Brasil vem nesses últimos anos na tentativa e no esforço através de algumas políticas públicas e de algumas ações e atitudes para essa questão da inovação e vejo aqui uma agência federal e uma agência estadual com preocupação de falar do tema de uma forma já expressivamente diferente desse tempo que eu falava lá atrás. E aí me ocorre que o financiamento da FINEP que já se dá de uma forma institucionalizada e me chama muita atenção a experiência do CEPID e da FAPESP que obrigado, viu Hernan, porque eu fiquei o ano de 2009 aqui na Unicamp convivendo com as instituições paulistas e sofria muito com as siglas novas quando se muda de instituição, muda de estado e eu sofria e não entendia essas siglas da FAPESP. Pelo menos hoje fico muito feliz de entender esse CEPID e ver a grandiosidade de um projeto que coloca a institucionalidade da pesquisa como foco e chama atenção para a questão de uma gestão profissional do conhecimento, de uma gestão de projetos. Ou seja, a gente está chegando no momento que a gente queria estar lá, o Ari está aí e participou daquele momento, várias instituições aqui. Então, a gente, assim, fica contente de ver que a gente está evoluindo com todos os problemas que temos aí pela frente para resolver realmente fantástico ouvir essas percepções hoje e acho que a partir daí dá para a gente pensar melhor no papel dessas agências que é um ator crucial para balizar e equilibrar a inovação. Seja por todas as regras da questão da apropriação do resultado, seja pela capacidade de induzir em áreas estratégicas para o país. E aí só vou dar um exemplo da terapia celular, da terapia gênica, que eu participei de uma reunião no Ministério da Saúde há um mês atrás, de uma comissão que a gente conseguiu internalizar na época que o Serra era ministro, que é de acesso e uso de genoma humano, onde foi específico um dia inteiro discussão sobre a terapia gênica, o estado dela no Brasil e tinha lá um pesquisador da UFRJ e um aqui da Unesp, me parece, com resultados fantásticos ao mesmo tempo empacados. aqueles resultados de terapia gênica que já estão em fase de teste clínico, não tinha como avançar, porque, por um lado, precisava de regra, precisava de norma de Anvisa, precisava de enfrentar uma tecnologia nova com seus riscos e questões éticas, etc. Então, estou achando assim, também fiquei contente de ver que a FINEP põe essa linha como uma das prioridades e ela também está aqui no CEPID. Mais do que perguntas, eu estou fazendo comentários e paro por aqui para não tomar o tempo dos demais. Obrigada aí pela densidade das informações que vocês apresentaram. Obrigado, Cavalheiro, Gessiane, e depois o colega. Eu vou fazer uma pergunta um pouco convencional para dois representantes de duas agências, porque a minha pergunta envolve uma terceira agência que foi convidada e acabou não... Não sei nem se responderam, ou se responderam, se esquivaram, que é o CNPq. Por que eu estou comentando isso? Porque a nossa ideia era colocar realmente num espectro mais amplo a questão do fomento. Embora a mesa se chame fomento à inovação, na realidade está implícito que nós pensamos em desenvolvimento científico, tecnológico e inovador. São as contradições que existem. Pesquisa básica, pesquisa aplicada, inovação, indução, o balcão, agência específica ou agência complexa, não é? Completa. Então, eu ia mencionar a minha experiência de comitês do CNPq, Programa Integrado de Doenças Endêmicas, a briga nessa época, quando o PID e o PIG iam passar para uma diretoria de desenvolvimento social, deixando de participar da diretoria de desenvolvimento científico. a comunidade se rebelou e acabou redundando na extinção dos dois programas. Mas, enfim, são duas perguntas concretas a respeito. E aí, o presidente, o coordenador da mesa, também, possivelmente, estará interessado em abordar esse tema. Eu estive, no começo do ano, numa reunião que a convidada pelo CNPq se dispunha a avaliar que perspectiva a nova presidência do CNPq produziu documentos, papers, position papers, analisando o que acontece em alguns países europeus, como é que as agências de fomento lá funcionam. E nos fizeram um DELF, com a comunidade científica. E eu acabei ficando num grupo que foi um grupo curioso. Ele era composto majoritariamente de funcionários internos que estavam, evidentemente, muito mais preocupados com a estrutura, política de recursos humanos, de progressão na carreira, política salarial, blá blá blá. Alguns pesquisadores, como eu, e o professor Pérez. O professor Pérez fez uma proposta concreta, que o CNPq se transforme numa agência de inovação. Ponto final e por aí vamos. E isto acabou não redundando aparentemente em nada. Por outro lado, nós sabemos que na área da saúde existe uma proposta antiga e eu fui vítima dessa proposta numa conferência nacional de ciência, tecnologia e inovação em saúde, que eu fui escalado para defender a proposta e recebi a maior vaia da minha vida. Naquela plenária final, tinha uma menina da segunda fileira que gritava Tira a mão do meu bolso, seu ladrão. Que era a proposta que, vamos dizer o nome, acho que todo mundo já sabe, o Reinaldo Guimarães é um defensor intransigente, não, mas enfim, é um defensor fortíssimo da ideia de assemelhança da Embrapa à saúde e ter a sua agência própria. Então, eu gostaria de ver um pouco a opinião e aí eu incluo o Luiz Eugênio porque ele está envolvido nisso até o pescoço, nessa discussão. não ser ele um dos defensores da... Mas enfim, essas duas questões de uma agência própria para a área da saúde que envolveria evidentemente não apenas se o padrão é Embrapa, envolveria evidentemente inovação, não ficaria só na pesquisa básica de Balcão. E essa outra questão de CNPq se transformar numa agência de inovação ocupando espaços que já estão ocupados por outras agências nacionais. Nós estamos com um pouco do limite do tempo. Passar então só para Gessiane e depois para o professor colega do Instituto de Saúde. Eliane, se você me permitir, agora eu vou falar como do outro lado do balcão que eu acompanho sempre as empresas. Então, essa questão de como tem que submeter, o que a FINEP solicita, a gente tem que estar com isso decoradíssimo, senão não consegue suportar as empresas. Em primeiro lugar, a não ser que tenha mudado nos últimos quatro meses, a FINEP não solicita lucro real para participar de nenhum edital. No subvenção econômica, ela solicitou que as empresas apresentassem os projetos no teto máximo do lucro que elas haviam obtido no ano anterior. O que, para uma empresa grande, inclusive, estourava o limite do edital. Agora, em uma empresa pequena de base tecnológica, às vezes, o lucro do ano anterior era R$ 200, R$ 400 mil para as empresas incubadas. Isso limitou muito o subvenção econômica. Agora, a empresa pode ser lucro presumido, não tem problema nenhum, pode participar tanto do subvenção, edital ICT empresas, como das outras linhas. Não, não, isso acompanho, eu leio todos os projetos. Isso é... Então, mas o que elas não... O lucro real que elas precisam é para utilizar a lei do bem. A lei do bem exige que a empresa tenha que ser lucro real e só 10% da indústria brasileira é lucro real. Porque é um incentivo fiscal baseado em cima no imposto de renda que a empresa precisa recolher. E não dá para pedir um incentivo em cima de lucro presumido. Então, é isso. A reclamação da indústria, da CNI, é baseada na lei do bem e do lucro real, não nas questões de acesso nem da FINEP e nem das bolsas do CNPq, que tem uma linha de fomento também à inovação para a empresa, que são as RAIs. Obrigado pela informação. Professor, o senhor... O senhor citou aí sobre, na avaliação do CEPIDS, que a ideia seria de pensar em institutos ou em instituições de classe mundial e de que não mais administrassem o conhecimento ou pensassem em inovação, mas que pudessem pensar em conduzir novos conhecimentos. O senhor citou um termo especial que eu não tive condição aqui de anotar. Qual que seria essa nova categoria para essas instituições de classe mundial no Brasil? Eu vou pedir então ao professor Hernan que responda, depois ao professor Eliane, já com seus comentários finais também, para a gente fazer um rápido intervalo para um café e voltar para a palestra do professor Ari. Eu não sabia que a palestra do Ari vinha depois. Eu vou ter que ir embora. rapidamente. Carvalheiro, não tem, não existe essa dicotomia, pesquisa básica, pesquisa aplicada, quando você olha a FAPESP. FAPESP financia desde as cordas, não corda para amarrar a coisa, mas teoria das cordas, que eu acho que não é verdade, mas não importa, eu não sou físico, que não tem aplicação nenhuma e provavelmente não é verdade, até pesquisa na empresa. Essa é a parte do balcão. Agora, olhando um pouco a história de todas as agências de financiamento do mundo, qualquer país que rompe o equilíbrio balcão indução da ordem de 50-50, agência de financiamento ou pesquisa. É um país que vai perder qualquer coisa em um período muito curto. Então, 50-50 não é que seja um número mágico, pode ser 40-60, mas tem que equilibrar. nenhuma agência pode desconhecer a importância do balcão. Nenhuma. Porque muitas vezes a pesquisa que permite rompimentos brutais na ponta do produto vem do balcão que ninguém pode predizer. Esse balcão tem que ser preservado a qualquer custo. E me preocupa muito algumas agências federais de financiamento que estão esquecendo esse probleminha. Brasil. Desculpa, eu não vejo que as condições para fazer pesquisa no Brasil sejam brutalmente diferentes das condições para fazer pesquisa em qualquer país desenvolvido do mundo. O que eu estou dizendo é que está na hora de que aconteça mais no Brasil o que está acontecendo por exemplo quando você usa a palavra cana-de-açúcar como palavra-chave para procurar literatura mundial. Brasil domina 40% do campo sozinho. E nós estamos ditando rumo do que é pesquisa em cana-de-açúcar. Nós não estamos seguindo moda, nós não estamos acompanhando tendência, nós estamos ditando rumo. Centros de classe mundial ditam rumos. É isso que eu quis dizer. E obrigado ao meu comentário final. Bom, no tocante de tanto o CNPq, o Ministério da Saúde e querer mais inovação, acho que até falei, inovação está na moda, todo mundo quer fazer inovação. E até acredito mesmo, se fizer uma engenharia reversa, do volume de recursos que nós temos que aplicar em inovação para que realmente o Brasil tenha uma atuação relevante, não vão ser duas ou três agências, vai ter que ter umas dez agências. quer dizer, realmente tem espaço para todo mundo. É lógico que nesse começo os recursos são mais limitados. Eu não conheço essa proposição do CNPq, mas realmente todos querem trabalhar na ponta porque é onde vai fazer a diferença, onde tem um resultado para talvez ser medido em termos de mensuração de produtos é na inovação quando o produto vai pelo mercado. No caso da proposta do Ministério da Saúde, ela é bem antiga. Embora a Embrapa tenha a sua agência, a Embrapa pega financiamento da FINEP. A Embrapa pega financiamento do CNPq? Então, na verdade, às vezes a pessoa confunde a agência de fomento com o desenvolvimento e, às vezes, também tem uma questão do acaboço legal. Quer dizer, o próprio Ministério da Saúde usa a FINEP por uma questão de marco regulatório. Então, na verdade, acontece isso. Acho que não teria nenhum problema o Ministério da Saúde ter uma agência de inovação. Acho que até tem espaço para tudo. O próprio Ministério da UMIDIC criou uma Secretaria de Inovação. Então, a única coisa que tem que ser vista é o papel de cada uma no momento em que ainda temos muitos atores, quer dizer, muito ofertantes e poucos atores inovando. Então, pode parecer uma competição. Então, a gente mesmo está sentando com o BNDES, que não faz sentido na área da saúde, eu ficar puxando uma empresa e o BNDES puxando a mesma empresa para financiar. tudo é governo. Então, tem que ter uma articulação enquanto a nossa massa crítica da base não cresce para ter demanda de todas as agências de inovação. Quanto ao Balcão e o Fomento, concordo com a posição do professor Hernan em termos da disponibilidade. A gente só tem que tomar cuidado, quer dizer, não sei como é a legislação na regra Marcos Judit da FAPESP, mas, por exemplo, pela origem dos nossos recursos, não reembolsáveis, a gente financia recursos do FNDCT que vem dos fundos setoriais, os órgãos de controle nos exigem edital. Então, é uma... Quando a gente identifica que tem uma determinada demanda espontânea que vem que a gente queira financiar, é uma volta enorme que tem que ser dada em termos de ter uma garantia que a gente vai poder apoiar aquilo sem ter nenhuma consequência para a pessoa, física, do diretor e da diretoria da FINEP que está aprovando um projeto que pode ter algum órgão de controle e que acha que aquilo ali está beneficiando uma pessoa. Então, a gente ainda tem um marco legal que não está compatível com a nossa necessidade de desenvolvimento. Obrigada pela contribuição, Gessiane, em termos do marco, está dando uma contribuição e também fica por informação. O limite que foi dado no edital da subvenção em relação ao faturamento é que nos primeiros editais, notadamente do primeiro, não tinha essa regra. Então, aconteceu, porque como não tinha a regra, então vale o que está escrito, tinham pequenas empresas inovadoras, quer dizer, recém-formadas, criadas, e que levaram uma subvenção de 10 milhões. Isso foi verdade. E a gente viu que realmente a empresa que não tem uma mínima estrutura, que às vezes pode estar relacionada a ter capital ou não, ela, na média, ela não vai conseguir gerir recursos desse montante. Então, um limite colocado foi um limite administrativo. Essa regra pode mudar, pode mudar. Só que a gente tem que aprender como é que a gente vincula, que a gente viu que as pequenas empresas, quando recebem um volume muito grande de recursos, ela tem um problema que é a questão da gestão, que a gente ainda tem muito que aprender para realmente botar a inovação em prática. Eu acho que eu varri as perguntas que fizeram, só tenho a agradecer e, da próxima vez, se precisar de mais alguma ajuda da FINEP, tenha a FINEP como parceira. Muito obrigada. Muito obrigado, então, a professora Eliane e a professora Hernan. Obrigada.